Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, mas muito feliz para mim e garanto que será uma novidade muito bacana para vocês também que é com muito prazer que eu venho anunciar a nova membro da família Fabius Belli que sou os talores Sim, 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 a mesinha carninha lemos agora a parte da família Fabius Belli que será parceira da loja, assim como eu e as três aqui serão três em conjunto nem sempre juntos, infelizmente mas, juntas, patrocinadas pela mesma loja e vocês ainda verão muitos, muitos, muitos vídeos de nós duas sempre que a mesma novidade, existe a internet, existe o MSN e a gente conecta e faz os tutoriais que eu sei que vocês gostam de nos ver juntas juntas? é, juntas, não é? vai ser a nossa marca registrada, os nossos vídeos em conjunto para mostrar as novidades da Fabius Belli e para estar fazendo looks para vocês com exclusividade da Fabius Belli que eu fiz antes que me perguntem por que eu não sou mais parceira ai, gato Twitter por que eu não sou mais parceira porque eu não sou mais parceira por que eu não sou parceira mais da minha eu não vou responder esses tipos de perguntas porque foram motivos pessoais e foi uma decisão meio que nossa, sim e eu tive total influência sobre tudo isso tipo, eu estava mais decidida do que a Carla é ela estava meio que brigando sabe? mentira mas ela estava mais decidida que eu ela era uma pessoa mais aflita que eu assim, com uma certa situação que não veio ao caso para vocês eu acho que tudo vem para um bem maior que no caso, agora faremos parte da mesma família seremos irmã de loja e a Maria já disse que eu sou mais servida com ela do que a irmã dela mesmo e eu acho que vai ser bom para ambos os lados vai ser bom para vocês porque a gente sabe que vocês gostam dos nossos lindos meio loucos meio anormais opa meio acacilo porque é isso o máximo acacilo não, não pode fazer dá, dá dá se eu não vai ter eu vou contar para mim na verdade pode ser encontrado no Fabio Bell Boutique tem medo dessas pessoas na sua mão no último vídeo eu não estou vendo que eu acompanhei ela mereceu mas é isso gente eu espero que vocês tenham gostado da novidade porque eu estou muito feliz a Carolina está muito feliz e a Fabi está muito feliz então aguardem aguardem muitas novidades vindo por aí agora com a ajuda da Carolina e o melhor de tudo a gente não vai mais precisar se bater e se jogar no chão e eu ficar gritando ai meu chato que vocês provavelmente não tem sentido porque foi um eu vou eu 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 vou eu eu vou eu eu não estou rindo porque a Jessica é uma eu vou eu eu vou eu eu vou eu eu vou eu então é isso um grande beijo para todos vocês ah se vocês quiserem enviar para nós gestões de maquiagem para nós também é uma ideia boa e sempre aqui as novidades porque a gente vê que está fazendo com maior frequência vídeos em conjunto de tutoriais eu acho que até de reviews né reviews também por que não eu não acho que é de limitar eu não quero fazer ali ó de um review assim em conjunto em conjunto deixa em opiniões aqui aí a Jessica fala porque eu amei essa coisa não gostei tanto assim olha eu pego um pincel saco não de MC é não dá troca estou com uma foto tipo na tela então é isso ai meninas agora o que posso deixar? me deixa me permite em fevereiro eu estou de volta toda cara só para contar tipo quem está me perguntando se eu estou deixando o blog não mentira estou de férias estou de férias não é que eu estou de férias eu não queria estar de férias é que eu estou no balneário da minha cidade ops que louco teria ahn tá quem está me perguntando se eu estou sendo do blog é mentira não estou sendo do blog qualquer coisa que surgir sobre isso é uma mentira eu só estou no balneário da minha cidade tipo na praia e não tem internet lá tem internet tem uma lanthouse mas não tem como eu postar vídeo com 400 cabais de velocidade na internet tipo um vídeo meu durou umas 4 horas e daí ficar na lanthouse com um vídeo ainda mais para quem é anônima então fica um negócio meio anônimo? é que tipo mora na minha cidade ninguém sabe ficar aqui mas tá bom tá isso meninas vamos encerrar por aqui novidades feitas Carlinha garota propagando a Fabi Belli junto comigo não Carlinha é parceira da Fabi Belli junto comigo sim Carlinha é parceira da Fabi Belli junto comigo e garota do Fabi Belli vai ser quem? tem a cana satara vídeo muito vídeo isso aí mensagem para outras pessoas o que ele está muito louco muitos vídeos em conjuntos vindo por dentro ou seja muita loucura vindo por aí aguardo hein Bernis beijos pra você muito obrigada e melhor tchau tchau tchau